Eu fiz uma brincadeira, porque é um rap mais ou menos assim. São Paulo agora, no caminhão certo, se liga, meu irmão, no que eu vou te dizer, uma prefeitura da diversidade que pensa em mim, que pensa em você, políticas públicas, pra gay e pra lésbica, valorizando nossas travestis, porque tá escrito na Constituição, nós temos direito de ir e de vir. Mas fica ligado, não tô de bobeira, LGBT nunca vai pagar pato, é a diversidade tomando a rua e, além de tudo, o prefeito é mó gato. Se liga agora, tô indo embora, tô me vazando, eu preciso descer. Fernando Haddad, se não fosse casado, quando eu fosse embora, eu levava você.